Olá, meu nome é Luísa Maciello e sou residente do primeiro ano de endocrinologia e metabologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. O tema da minha apresentação é felcromocitoma associada a uma mutação germinativa nova no GNSDHB. Os felcromocitomas são tumores neuroendócrinos raros, provenientes de células cromafins derivadas da crista neural. Nos últimos anos, houve um crescente aumento da compreensão acerca das bases genéticas desses tumores. As mutações germinativas em genes associados ao felcromocitoma são encontradas em até 40% dos pacientes com tumor. Nosso caso trata-se de um paciente masculino, negro, hipertenso, com paroxismos de cefaleia, palpitações e sudorese, com diagnóstico de felcromocitoma aos 19 anos de idade. Os exames laboratoriais demonstraram aumento de normetanefrinas, noradrenalina e dopamina na urina de 24 horas. A tomografia mostrou uma lesão de 6,4 por 5,9 centímetros na topografia da adrenal esquerda. Foi realizada adrenalectomia, confirmou-se o diagnóstico de felcromocitoma com focos de transposição capsular no limite da ressecção cirúrgica. O paciente evoluiu com melhora dos níveis tensionais no pós-operatório, porém com a necessidade da manutenção de alguns antipertensivos para controle. Por meio da técnica de sequenciamento de nova geração, a partir do DNA extraído de sangue periférico, foram genotipados 22 genes potencialmente associados à etiologia do felcromocitoma, que são os descritos a seguir. Após o estudo de todos estes genes, foi demonstrada uma mutação inédita no gene da succinato desidrogenase do tipo B nunca antes descrito. A mutação é uma deleção de dois nucleotídeos na posição 422-423 do gene SDHB em heterozigose, determinando uma alteração da matriz de leitura, um frame shift. A mutação determina a substituição de um aminoácido prolina por uma arginina no códon 141 do exon-4 e a parada precoce da tradução proteica 13 posições à frente, resultando em uma proteína truncada, com repercussão em sua funcionalidade. Do ponto de vista molecular, as mutações envolvendo os genes da succinato desidrogenase estão incluídas no cluster 1, cuja gênese tumoral envolve o ciclo de Krebs pseudo-hipóxico. O fenótipo tumoral é geralmente noradrenérgico, com produção de noradrenalina e ou dopamina, geralmente sem elevação da adrenalina. As mutações no SDHB estão associadas a felcromocitomas multifocais em 28% e metastáticos em 37% dos casos. A manutenção da hipertensão do nosso paciente após a retirada tumoral chama a atenção para a possibilidade de outras lesões. Como conclusão, nós descrevemos uma nova mutação germinativa no GNSDHB, ausente em bancos de controle populacionais e da literatura médica, e não descrita em bancos de dados como o CRIMVAR e The Human Gen Mutation Database. Nós queremos reforçar a importância do estudo genético de todos os pacientes com felcromocitoma, o que possibilita individualizar o tratamento e o acompanhamento dos casos. Muito obrigada!